Para a mostra de evitação, valeu, glória a Deus Valeu Vai ser surpresa Vai ser um derrepente Que a igreja do Senhor Vira sofrer Vai ser de angústia Que a prisão e fogo Os trintos e gemidos De longe vão sofrer Sofrer Socorro Muitos saiam das ruas Dizendo assim Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar A paz irá subir O rosto irá cessar Só vai ser um vacino Para aquele de nós Socorro 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 Muitos Vão querer se matar O Senhor Será 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 A luz 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 É o Senhor Jesus que servirá. E quando o coração se levantar, e a igreja de Deus se apresentar, ali também estará viver você. E quando o coração se levantar, e a igreja de Deus se levantar, e a igreja de Deus se apresentar, ali também estará viver você. E quando o coração se levantar, e a igreja de Deus se levantar, e a igreja de Deus se levantar, e a igreja de Deus se levantar, ali também estará viver você. Glória, 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 glória. O santa Jesus, louvada, que venceu, que a igreja da terra tirou, é a igreja, todos juntos na presença de Deus. O santa Jesus, louvada, que venceu, que a igreja, todos juntos na presença de Deus. O santa Jesus, louvada, que venceu, que a igreja, todos juntos na presença de Deus. O santa Jesus, louvada, que venceu, que a igreja, todos juntos na presença de Deus. Aleluia! 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 Olha, 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 olha É entrada e o pau da igreja ali Você lá, Jesus, Jeová, que venceu E a igreja na terra de novo Ele é a igreja, todos juntos na presença de Deus Ele é, Ele é rei, Ele é, rei do rei Ele é, Ele é rei, Ele é, rei do rei Cuidado do meu irmão, porque Jesus irá voltar Ele é, Ele é rei, Ele é, rei do rei Ele é, Ele é, rei, Ele é, rei do rei Cuidado do meu irmão, porque Jesus irá voltar Ele é, rei do rei Amém.